Olá Brasil, tudo bem? Eu sou o Alexi, eu sou francês, agora todo mundo está sabendo, estamos indo para a Tailândia, a gente tem uma data, a gente tem que conseguir fazer tudo o que tem que fazer, tudo o que tem que fazer e correria agora, olha como eu estou bonito hoje, olha só, então a Amélie foi para a escola, então ela vai até o final da semana agora na escola, até sexta-feira, e sexta-feira vamos para Lisboa, na casa dos amigos, esperando no seu voo que vai ser na terça, a gente já está marcado no seu PCR para fazer na segunda lá em Lisboa, e terça-feira vamos embarcar até a correria, porque a Carol está fazendo o lançamento do curso dela, eu estou fazendo o lançamento do meu curso no final do mês, logo quando a gente vai chegar lá na Tailândia, então eu vou começar minhas aulas às seis da manhã, e aqui, por que estou bonitão hoje? Porque estou regravando um monte de vídeos, que geralmente apresentava no Francisco Nativos, no seu curso de francês online, que agora o Paul saiu do curso, então estou fazendo um monte de vídeos, estou regravando uma série de vídeos, por isso, porque correria, correria, ainda bem que a Melita é na escola, então vou registrar um pouquinho da nossa correria, assim, até a gente ir para a Tailândia. Gravando aqui na sala, olha a gambiarra, tem que fazer gambiarra, porque a gente não trouxe o material de gravações, a gente não sabia que a gente ia ficar tanto tempo fora do motorhome, e também era muito trambolho, porque a gente viajou com a passagem mais barata, não dava para levar muita coisa, e agora para gravar ficou difícil ser um material de gravação, né? A gente tem que se adaptar do jeito que dá para gravar. E aí, Carol? Trabalhando muito? Devia estar trabalhando muito mais, mas esse negócio da Tailândia está tomando muito no meu tempo. Está complicado, eu estou vendo a... Tem que ser muito persistente para querer ir para a Tailândia. Agora está estressada por causa... A gente está me estressando mais que o lançamento. O que está te estressando? Explica. Gente, é muito burocrático, vocês não têm ideia. Muito burocrático, muito. E tinha o prazo para aplicar para o passe, mas foi muito complicado de entender tudo, né? A gente tinha um voo muito próximo, né? Esse era o problema. E agora está feito? Agora está feito, foi feito dentro do prazo. Faz três dias que está uma correria. Eu fiquei duas e meia da manhã acordada para ligar na Tailândia lá para resolver o problema do documento que não chegou para o negócio. Detalhe, tem dez horas de... não, sete horas. Dez horas de diferença. Com aqui. Aí quando eu acordo aqui, já está o escritório fechado lá. E quando dá uma da manhã, o escritório está abrindo lá, entendeu? É porque tinha que fazer o quê? Marca PCR. Tinha que tudo pagar o PCR adiantado. Tinha que pagar o seguro nas especificações que eles exigem, não é qualquer seguro viagem. Tinha que ter o negócio do hotel com a confirmação do PCR dentro do booking do hotel. É cheio de lero-lero, entendeu? Não é simples. Fechar o seguro, porque precisava de um seguro que reembolsava até 50 mil dólares. Eu acho que se a pessoa vai só de férias, não é um bom momento para ir para a Tailândia. Ah, não. Porque se você pegar o Covid, mesmo que não tenha nada grave, mas antes da viagem, você vai ter que cancelar. Se a gente soubesse, antes de comprar essa passagem, que foi tão complicado, a gente ia? Eu sabia... Eu não sei. Não, eu sabia que tinha toda... Eu sabia das exigências, mas eu não imaginava que o processo ia ser tão complicado. Porque eu lia as exigências lá, eu falei, ah, beleza, mas o processo é, nossa, é muito complexo. E quando você lê, você não entende o nível de complexidade, sabe? Só quando você vai fazer. Quando eu comecei a fazer, eu já fiquei quase arrependida. Eu falei, ah... Mas a gente tem amigos que estão lá na Tailândia, são ex-alunos meus do workshop, E eles falaram, calma, Carol, é muito estressante, mas vai compensar. Quando você chegar aqui, vai compensar, eles falaram para mim. Porque eles falaram pela mesma coisa, né? E se você for de férias, faça um seguro viagem. Ah, não valeu. E o cancelamento da viagem. Ah, sim. Gente... Porque se tiver qualquer empecilho de você ir, você já perdeu as férias. É. Não tem como rebocar depois. É, agora é melhor nem ir de férias, porque é pior, se você pegar Covid lá, você tem que ficar 14 dias no hospital. E você nem pode sair do hospital por 14 dias. Arriscado. Então, estamos nessa. Então, eu acho que eu esperaria, porque a Tailândia estava com uma regra bem melhor antes, né? Foi em dezembro que piorou. Então, eu esperaria... Você está com... O que está acontecendo? É? Pode correr? É. Isso é o quê? Isso é o quê, Carol? Coriza do inverno. Eu espero que fosse só isso. A gente vai descobrir que quando fizer o PCL. Também, a gente não sabia antes de comprar passagem que tudo ia explodir, assim, de uma semana para a outra. É, isso é verdade. Quando a gente comprou a passagem, não estava tendo essa explosão ainda que está tendo agora, né? E o nosso risco está muito alto de ser contaminado agora, antes do voo. É. Porque está uma explosão no mundo todo, né? Mas a gente não sabia disso. Né? Olha o gole. Bom, vamos torcer. Aventura. Pode ser simples. É. Para pessoas força, para a gente não pegar nada antes de fazer esse PCL, nem ir lá. E pessoas mandaram muita força nos comentários. Muito obrigado, gente, pela força. Eu acho que vai dar certo graças a vocês. Bom dia, Brasil. Nosso último dia nessa casa aqui. Né? Onde a gente está... A gente chegou em Portugal há dois meses e meio. Carol está muito trabalhando. Porque hoje à noite a gente vai para Lisboa. A gente vai embora. Ontem foi o último dia da escola da Amelie. Devia ir na escola hoje, mas ela acabou de voltar do médico com a Carol. E olha o que eles fizeram na escola para ela e para falar tchau. Coleguinhos fizeram um desenho, cada um. Desenharam a Amelie, ó. Sim. Desenharam a Amelie com o papai e às vezes com a mamãe. Gosto muito de ti, Samuel. Cada um assinou e a professora escreveu o que eles falaram para a Amelie. Olha só. És muito minha amiga. Olha, gosto muito de ti e brinca contigo. Gosto muito de ti. És muito, muito bonita. Fala, és assim? Mariana. Olha, todos, né? Olha, turma grande. É com o papai e a mamãe aqui. Até de óculos. Ó, acho que é um desenho motorhome aqui. Caraca, muitos, né? Francisco. Amelie, esperamos que seja muito feliz. Um beijinho gigante de todos nós. Ó, que bonitinho. E aí? Está feliz de ir embora. Finalmente vamos mexer um pouquinho. Vamos. Estou atrapalhando a minha esposa trabalhando aqui. É, eu tenho, ó. Croc-stick. Eu tenho live às três da tarde. Você está me atrapalhando. Ah, espera aí. Então a Amelie está muito feliz. Porque foi o último dia de escola ontem. Ah, felicidade total. Vocês estão ouvindo? Aqui é o quarto da Sogra Glória. Com música lá nas alturas. Tomando banho. A Amelie está lá com ela. Dançando, provavelmente. Então estamos indo para Lisboa, aproveitando a carona do nosso amigo Flávio. A gente vai pegar a carona do Flávio, né? Porque a gente vai casar do Flávio e Maíra. Que vocês devem conhecer, porque a gente encontra sempre eles por aqui no canal. É que o doutor vem trabalhar no porto toda sexta. Então a gente aproveita para pegar a carona, depois do trabalho dele, para voltar para Lisboa com ele. Muito melhor, porque já que a gente estava preocupado em não pegar Covid, em transporte público é um pouco arriscado. Que seja o ônibus ou o trem. Então a gente está bem feliz de poder ir de carro com ele. A gente vai ficar na casa deles até pegar no seu voo. Então a gente vai ter que fazer um PCR lá e embarcar. A gente vai poder embarcar só se está negativo. Porque a gente está dois meses e meio aqui, mas a gente não ficou só no Porto Amplia. Para quem seguiu o canal, a gente foi duas vezes para Lisboa. A gente foi fazer festa lá em Lisboa. Antes de explodir as contaminações, a gente conseguiu aproveitar um pouquinho. Sobre minha saúde, os exames, está tudo bem. Estou fazendo um pouco, estou fazendo as massagens de fisioterapia. A gente vai ter que continuar fazendo os exercícios de alongamento e tudo, né? Estou tomando o tratamento para a minha inflamação no estômago. Mas eu estou bem, estou bem, estou bem. Eu acho que está tudo bem. Então podemos continuar. Agora, a boa notícia aqui que a gente recebe hoje de manhã. A gente acordou no e-mail. Está palhando aqui. Está lendo pés. O que quer dizer o que é? Estamos aprovados para poder entrar na Tailândia. Uhul! Aralta, não sei ver o que é vovó. Eu também estou feliz porque eu consegui. Eu trabalhei muito essa semana que a Amelie estava na escola. Eu estou dando um gás, eu fiz muito trabalho. Eu quase terminei, então estou bem feliz. Vou poder viajar tranquilamente porque lá a internet não sei como que vai ser. Então tem que aproveitar e fazer o mais possível antes de chegar lá. Vi muitos comentários de vocês que estão felizes de pegar essa carona com a gente para conhecer a Tailândia. Acho que poucos brasileiros conhecem a Tailândia. A gente conhece porque a gente já passou dois meses lá e a gente gostou muito. Aliás, era um dos países que eu poderia morar, eu acho. Vamos ver de novo como que está. Vamos ver, vamos mostrar para vocês. Estou muito feliz também de mostrar a Tailândia para vocês. Vai ser bem legal. Aquele dia corrido. Agora eu quero morrer. E aí estamos quase prontos. Muita tralha para levar. É que não, para a Tailândia não, a gente vai levar pouca coisa. É a rádio português. Não, a gente não vai levar tudo para a Tailândia não. Tem as coisas que a Amelie brincou, os brinquedos todos, não dá para levar. A roupa de inverno a gente vai deixar. Não vou levar. Vai levar para a Tailândia só o essencial. Mas a gente vai ficar na casa da nossa amiga. Porque a gente vai voltar para a casa dela para pegar o voo para a Itália. Para a Itália. Nossa, a gente não para, né? A gente não para quieto. Cara, minha mãe fez em óculos para 30 pessoas. Eu que ir para 30 pessoas. Mãe, você fez em óculos para 30 pessoas. É porque sobra para amanhã, ninguém tem que pensar em fazer comida. Mas isso, Carol, sempre fazer para sobrar. Isso que eu faço também. A minha mãe sempre faz para muita gente. Tudo pronto. Tem mais que quando a gente chegou, né? A gente não tinha tanta coisa. Não, a gente tem os presentes da Amélie, né? Que ela veio com uma mochilinha, agora tem três. Tem os livros da Amélie, que mandou da França. Tem as roupas, né? Umas roupas que eu comprei de inverno. Bota de inverno, o sapato de inverno que eu comprei. Tem o sapato da Amélie também, né? Mas a gente não vai levar isso para a Tailândia, não. Não. Mas depois para ir para a Itália, acho que a gente vai ter que comprar... Talvez a gente vai ter que despachar duas malas. No lugar de uma. No lugar de uma. A gente veio com uma e agora talvez a gente vai ter que despachar duas. E aí, Bovi. E aí, Bovi. Eu vou me morder uma listra. Eu vou te ver. Quem chegou? Dr. Flávio aqui. Nosso Uber para Lisboa. Esse Uber particular. Hoje em dia, vou te dizer, é bem prático. Você pode pôr o cinto, você não tem problema. Tá pitando o cinto, doutor? Não. Não? Acabou? Não quero que a pite. Ele apitou uma vez e parou. Ele apitou uma vez e parou.